e não era para mim uma fera aí falava de manqueteira tipo os Edson eu vou fazer build focado em crítico com pouca cadência então vou começar com o f tu f eu nossa ai meu deus mano a pior que tem na loja mano para comprar risadinha do Carlos Albert não tanto eu quanto você pega leva dois a única coisa que muda que eu pego eu pego level 5 junto com você e se eu fizer sozinho aqui eu pego level 5 separado de você dependendo de como a gente formar mas tipo é bem bem difícil muito perfeita e minha primeira rank nossa esse aqui já tá com quanto de ela 1800 sinto um pouco mais mestre a cada dia que passa a gente tá melhor né mano e não pode ser não pode ser o inverso o pai ataca o louco você não é a real cara aquela que tem que mudar a porta puxar o bote para ela você não você tá aqui o que você reseta para ela tá ligado nossa quanto vai na hora e vai dividir o pouco né eu acho que é isso e assim suporte faz rock tá eu não queria falar não está fazendo 25 50 potes aí você pode passar por isso que chegaram primeiro além a gente perdeu três minhas mano a gente perdeu três minhas cara não foi porque eu soube que fez tudo errado na verdade aqui você vai me solar a morreu já não a velha né vai morrer também é eu morrer morrer no jogo não é morrer você vai me solar o rio já não a fé é você vai morrer também é eu morrer vai morrer também mano soube que encheu três vidas ali com o que dá para três dele nossa matou boca super começar no papel p e aí 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 esse daqui né que ele roubar meu suporte do né que você não falar nada não é data agora ele já não pode dar a rede ele já foi e eu tô com 1.700 olha o volume mas alguma coisa Fala esse dia s e que e quer dizer e seguir sem bebida lá estamos e eu vou passar o super nunca a laís e esse disse eu acho fotos aí e se disse como é que é e aí tu colocou caiu mano nossa tô sem a vamos ganhar rapaziada o ler fez bluestone mano não está não é uma bosta late game ele não dá dano me de late game não dá dano ele não vinga late game problema duro é que ele não vinga late game por que fica aparecendo para pegar a luta do apex dos legends com seu nome na live do boss ou não sei cara sei lá mano eu não fiz nada mano eu não fiz nada que tá aparecendo aí é sei lá é alguma coisa sua e eu sinceramente não sei de nada e aí são com menos um não vocês vão dar f5 eu vou tá negativo f5 e aí bora velho o cara chato mas tudo ele fica vindo para cima agora que tem misoniano não aguenta isso fizeram de tempo já fizeram né vai nascer agora eita que to o que eu tenho é só mano que suporte chato velho gastou a mana né no pulo eu tenho aí cara se o pai de amor eu te ajudo me ajuda a real na frente mano olha esse buff ajudando o cara velho nunca vi isso nunca vi isso na minha vida cara olha o vagner me carrega ela quer me ultar chat meu deus ela me mata se ela acertar de novo essa 2 em mim e aí cadê o torma no total é o pato e quando é que ele pega levo 5 e o filho da no pio melhor que muitos ou pior que é verdade mano esses bufizinho e te dá agro quando você passa por você é muito chato cara não aguenta e o lenin tipo ele nem fez nada mano ele passou por ali nem queria receber tudo e aí eu tenho que tomar puxão é você tá não eu tenta manequim na próxima tenta mas eu pensei mais em que ataque pedido antes do crítico no late game pai eu tenho shield aí ou não não nossa tudo é bom cara ou você é muito bom em cara agora morre morre é isso trouxa morre morre imediatamente vamos seguir a aprenda a não me bater ela pedra e aí mano a tá mais ou menos cara to apanhando aqui eu gosto dos caras jogando o cara que é bom em boneco que consegue fazer um v1 na duo mas eu sempre peço na build olhando para o late game para os itens que eu vou fazer no manequim no manequim se eu fizer o manequim no late game eu vou ter dano em objetivo sei lá mano eu acho que funciona eu vou ser hipócrita aqui falar que não funciona eu acho que funciona eu só não pensei na estratégia com o manequim e eu não pensei na estratégia com o manequim eu pensei em fazer ataque speed e 30 de ataque speed no late game é coisa que o manequim não dá e ter o crítico ainda em cima e não ter a falta dos itens de crítico eu tô de história né velho já tá de história não tem não tem isso tem nessa troxa fica aí ó mano não tem sustenho cara mas luz toni trouxa guardamos ali não tem visão do jungle eu posso tomar eu acho que eu só fosse furo eu tentaria roubar mas pelo visto ele tá morrendo não tem sustenho né cara não tem sustenho né mano eu tô com ataque speed reduzido e na ele tem 5 de dano do glistone os meninos é isso que eu tenho o cara que vai dele assim para ganhar ele aí eu acho que ele tá aqui ó ai meu deus ele vem cá se ele tá ali vai me engancar mano certeza só avançar que medo mano aí tá um leva cima agora Deus ele é onipotente e a lábora ele olhando para mim querendo que eu avance não vou avançar não mano pode pode vim então pode vim ganca aqui no meu corpo ganha aqui vai puta aqui e aí o meu vagnet de réu cara lindo tudo na minha por minha a o a o a o a o tom estou né cara que coisa eu não peço parabéns não adianta é um waller de beats pulo e escape eu não tinha como bater nele porque eu tava focado em farm eu vi um escape de toros acho melhor só rotacionar pro mid olha lá vamos fazer o uraco então uraco não a gente não consegue a gente não consegue contestar nada ali mano pelo menos eu eu acho que dá pra matar o tot ele fez blink não fez beats garante isso aqui ó toma esse foco aí cara tô chegando no mid nice hilton assila morreu um um e um e um um e um e 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 Se eu roubar o head então, cara, tá o dobro de fudida. Nossa, tem head aqui. Tem head ainda, mano. Cara, isso aqui, ó. Isso aqui na minha mão é tipo win. Eu consegui roubar o purple e o head do time inimigo. É tipo, é uma vantagem tão ridícula que você ganha. Olha o meu level. Tô dois levels acima dele porque eu fiz isso. E agora, cara? Não tem como pular mais, né? Tiltam não, hein, na rua. Olha, não tiltam não, cara. Olha lá, mano, é isso que eu tô falando, tá ligado? O que fez poria? Fala o Shizuka aí, Shizuka. Tô tranquilo? Olha, eu tomei game aqui, mano. Nem apareceu, cara. Cadê a animação, velho? Nossa. Ou seja, todo mundo vem dividir da live da Shizuka, cara. Tamo junto. Tô aqui destruindo o time dos caras. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Aí, mano. Não, eu tô bem, né? Tamo bem aqui, ó. Solano, arregaçando todos os times. Destruindo todo mundo. Opa! Olha o Wesley Pay, mano. Fala Wesley, você vive da live. E aí, Shizuka, você tá jogando Spartan? Ou tá só no DVD lá, ó? Dead by Day Flopping. Dead by Day Flopping. Smash tá da horinha de jogar. Olha o Foglu! Fala, Crist aí, mano. Seja bem-vindo. Como agora é de live? Boas noites. Olha, é subir da... É subir da Shizuka. Olha. Na roeia. Você gastou esse skill em mim, cara. Eu não vou te ganhar, porque tem um toal ali. Nem fudendo. Eu não vou pra ali. Dentro. Tem um toal ali, mano. Tô bem, mano. Tô bem. Vai de paraquedas. Nem se eu joguei esse game. Não vou assistir. Ah, sabe o que é nessa? É daqueles que assistem por causa do streamer. Não por causa do jogo. Esse é o melhor viewer que existe. Vamos ver. Me, se torce em vida, mano. Dá pra gente fazer gold. Vamos fazer gold, mano. Não precisa roubar red, não. Ou melhor ainda. A gente mata o Thor. Não. Trolei. Roubei. Gastei ult à toa. Eu vou morrer agora. Corre. Eu emocionei ali, mano. Fiquei emocionado. Não pode emocionar, Shaz. Não pode emocionar. Quando emociona, fica ruim. Tem uma célula de ult ali. Nossa, que mentira. Tá vendo aí, ó. Uh, o que foi meu, cara? Linda. Linda. Não tem problema o Ulevi roubar. Ele vai dar bem agora. Ele pode tentar roubar a goi. Então toma cuidado aí, ó. Velho. Se não tancar monta. Confiar na real, né? Se o Ulevinho aqui, ele morre. O que é mais interessante é ir pra cima dele. Você pegou Xiao. Você pegou Xiao. Pula aí, Ule. Fica preso aí, cara. Fica preso aí, vai. Fica preso aí, quietinho, quietinho. Acho que eu tô falando muito alto, hein, tá? Porque eu vou tomar um gank aqui, ó. Eu vou tomar um gank aqui, mano. Não tô perdendo. Não. Ah, mano. Troca de conta com ele. Eita. Eu não tô aprendendo. Eu não aprendi o range dessas paredes. Troca de conta com ele aí. Eu falo assim, ô, bom, me dá essa conta aí. Sabe como que é, né? Eu faço live. Eu faço live. Eu preciso de ter os personagens. Personagens fortes do meta. Depois que ele sai do meta, eu te dou a conta de volta. É isso. Vai prestar emocional. Mas eu tenho o Kiki e moro na B do ganho. Ah, não. Não, você falou o Kiki? Eu li Kiki ali. Eu li Kiki aí. Ganhiu. Eu li Kiki. Ganhiu. Ganhiu. É isso mesmo que você escreveu? Ganhiu aí, mano. Meu Deus. Cadê meus moderadores para... Cadê meus moderadores para apagar essas mensagens, cara? Meu Deus. Eu tô jogando. Personagens tóxicos. Estão enojando meu chat. Mano, a Ganhiu tá muito roubada. Aquele ataque encarregado dela dando 17k de dano toda vez. Isso é ridículo. Mano, essa Sila aí de Apolo. Sila Cursivice. Olha lá. Buller Cursivice. Todo mundo Cursivice. Ô, Fox. Conheça o Apolo Cursivice? Não, ele me matou, cara Ele é muito bom, é de braudinho Cadê o meu time? Eu devia transar do Edge Depois que eu caí do pelo Mano, essa sila tem que ser parada Ele se desmarcou dois, mano Vai acabar matando três e saindo vivo A Belona tem que ir nela, vai na sila Mano, ai cara Tô lá nas suas costas Mano, a Belona, Belona Mano, a Belona atacando os tanques, velho Que isso? O Thor do lado dela, sem defesa nenhuma Sei lá, level 11 Atrás dela, Mano, eu não vi Coitada Dano BM Tava tentando fazer ela virar nos carry, mano Beloninha do céu Acho que eu trollei usando beads ali no Uler Dá pra fazer alguma coisa? Tô guardando aqui, porque eu vou garantir o Red Eu acho que eles podem roubar Eles vão virar pro Pyro agora, talvez Voltar pro Farming, mano O Uler voltou pro jogo Eles vão para, com certeza Cuidado, Elimidio Eu tô... eu tô voltando pro Farming Eu tô voltando pro Farming, na verdade Nice, linda Voltou o Uler, mano Perfeito Aquele que eu falei, mano Os cara morre, você tem que cobrar Os cara morre, pode ser morreu Você tem essa parte do mapa livre E essa parte do mapa mais ou menos livre Então é a hora que você rouba as coisas dele Aquele vantagem da morte dele Tá vendo? Morreu, ele tem que ser cobrado Perdeu os buffes Perdeu o buffe, perdeu o wave Se eu jogar essa torre pra wave Vai ser muito melhor ainda Vou guardar aqui e jogar wave pra torre dele Limpa isso aí e vambora Eu não tenho beats Vai, parei de me esconder desse Thor Ih, esse Thor tá level 12 Tô com vontade de matar ele Ele deu um escape na minha cara, mano Eu só não virei nele Porque eu não sabia escutar o resto do time Esse Thor é muito perdido Eles estão meio que sem o jungle, tá? Então eu acho que a gente vai ganhar esse jogo Esse jogo tá na nossa mão, mano O Thor é muito perdido Ele não sabe o potencial dele Vai ganhar essa luz pra fazer Porque eu pulo E caramba Eu tô separado Não adianta fugir Porque eu te pego lá longe Com minha ult roubada Beleza, Juto, vai lá Eu vou puxar na torre aqui, né? Vocês vão precisar de mim na Team Fight aí? Você acha que vai precisar de um mais um aí? Retire, retire! Eu vou checar na jungle aqui Ok Vou pôr o Gag Na verdade eu vou puxar até os do mid, né? Tem wave chegando Atacar, fire giant, fire giant, fire giant Vocês querem fazer Fire mesmo? A gente tem que mear a Silva pra poder fazer Fire Porque ela vai voltar baixo É, ela tá assim Se ela vier pra cá, a gente mata ela Vou começar a pegar a pisão do Fire Vocês tem Ward? Ih, eu vou guardar aqui Eu vou guardar o Fire mesmo É meio óbvio que ele sabe que a gente tá aqui Beleza? Beleza, beleza Cristo tipo, tá saindo, rapaziada Eles podem, é, podem vir pelas costas, mas eles vêm pelas costas Eu vou guardar bem, eu vou botar pra esquerda Fazer mais critinho Olha o volume Opa, olha o Mexicui, mano Peraí, eu li errado É o Mexicui, esteja no vídeo da live, mano Tamo junto, desculpa aí pela falta de leitura aí, mano Tem que ler mais livro Falta de cultura Aí sabemos quem é, né A gente mata Não, errei a parede, cara Ladrão Tem um ladrão aqui na lane, cara Dá de cara com ele, mano Ai, Manito Ai, Manito Olá, Manito Olá, Manito Eu tô avançando lane Sei lá, eu não gosto de perder tempo De fight fazendo o Gold Fury Eu acho, eu acho perca de tempo, mano Fazer Gold Fury Você tem que fazer Gold Enquanto a gente espera o erro avançar Não é ruim Ele não é morto E esse deck aí Todo o seu trabalho de early game ali Puxando o gap, puxando o honor Ele foi tudo de buraco abaixo, né Triste sua vida, né, mano Nossa Aí, tem muita gente que reclama da vida Pelo menos se não soube Perdi o bagulho Pelo menos se não soube Eu tenho Beats Eu tenho que tomar cuidado mais com os danos da Scylla E puxando o seu back Eu vou confiar Vou tentar isolar a Scylla Eu vou matar ela agora Seu torre destruiu o seu inimigo Phoenix Olha o foco Opa Olha o Duarte, mano Eu falei não, seja bem-vindo Duarte Vou ler com Kula ainda Ah, sua trouxa Você achou que eu ia cair na sua ult, né Você é um trouxa mesmo Olha essa Scylla, mano Criminosa, me focando Eu vou matar ela agora Morre imediatamente, Scylla Boa Meu Deus, eu não consigo Ele é muito rápido Meu Deus, ele julga tudo Mano, o que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo mirar, cara Meu cérebro derreteu Meu cérebro derreteu aqui nessa Scylla Não tô vendo nada Meu kill Não, eu perdi o kill, mano Vai ficar parecendo que eu fui carregado, cara Nem vai parecer que eu carreguei o jogo Boa É isso aí, mano Posso a Sense? A minha sensibilidade é 10 800 DP, Duarte 800 DP, mano Mas meu cérebro derreteu nessa Scylla Kill fight aí, mano Nossa, derretido Tchau 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 Tchau